Olá! Mais de uma vez, aqui mesmo no Conexão, já abordamos as semelhanças entre a vida de uma marca e a vida de uma pessoa em alguns pontos, como a necessidade de achar o seu lugar no mundo, tomar parte em um segmento da sociedade, ter credibilidade e saber se relacionar. Em todas essas situações, é necessário um esforço diário de construção de uma imagem, trabalho de uma vida inteira, cumprir com o prometido, preocupar-se com o outro, encantar pessoas e superar expectativas. Tanto nós, como as marcas, fazemos isso cotidianamente. É a forma como podemos, paulatinamente, retirar obstáculos através do reconhecimento conquistado. Pessoas passam por crises pessoais e de relacionamento. As marcas também. Lembremos que, quando falamos em marcas, não estamos necessariamente nos referindo às empresas. Marcas podem representar um profissional liberal, uma associação de moradores, uma escola pública ou qualquer outro organismo que seja significante para a sociedade. Pois bem, na vida das marcas, também, algo pode dar errado e todas aquelas preocupações que temos dia a dia para construir e reputação ficam seriamente ameaçadas. Sim, porque a construção de imagem positiva leva muito tempo e esforço, mas arranhá-la e até destruí-la pode ser bastante rápido. Denúncias, reclamações, sabotagem, tudo isso pode acontecer e jogar um trabalho de anos no lixo. Em casos assim, é preciso, antes de tudo, não se desesperar, tentar entender o quadro. Mas de nada adianta se trancar e apurar responsabilidades para só então vir a público agir. É fundamental retomar o curso da vida, tomar atitudes imediatas que minimizem os problemas encontrados e seguir em frente. O foco desse momento em diante é outro. Tanto na vida pessoal como na de uma marca, é preciso entender que tipo de estrago foi causado. Daí, o trabalho é reconquistar, mas principalmente construir novas relações. Nesse processo, unir-se do máximo de informações é fundamental, porque como sabemos, informação é poder.